Galerinha, boa tarde, estamos aí terça-feira, 1º de fevereiro de 2022 Oi gente, eu acho que as coisas estão aí caminhando para o final do Geobreak do iOS 15, né? Porque é muita coincidência, olha só o vídeo que eu postei mais cedo aí hoje Primeiro, o cara lá da equipe do CheckRain apaga o comentário dele lá no início de dezembro Para não dar pista do andamento do Geobreak sobre aquela segurança que eu falei de 256 caracteres da Apple E aí, do nada, alguém aí na comunidade do Geobreak ressolta o print da conversa dele Que ele mesmo apagou lá no mesmo site que ele tinha apagado no Red Hat hoje Certo, gente? Aí como se não já é uma grande coisa, né? Eu fiquei sabendo a história tudo ali dos bloqueios de acesso de pasta da Apple, né? Fiz o vídeo para vocês, né? Em primeira mão que ninguém aí no YouTube está falando sobre isso E agora, gente, todo dia eu visito o site aqui do iOS Rep Updates, né? Onde as tweaks do Geobreak que tem a novidade, né, gente? Eu trago para vocês em primeira mão Aí ontem soltei lá o emódulo do iOS 15.4 para o Geobreak e para quem está no iOS 14, né? E tal Muita gente acessou, foi um vídeo ali de um minuto menor que eu já fiz aqui na minha vida no canal, né, gente? Mas tem um motivo, ontem eu gravei que o vídeo eu estava com pressa de sair de casa Que eu ia sair com minha mãe, ela me falou que ia sair Dentro de poucos minutos eu não tive tempo de gravar muito E soltei lá a notícia pequena, certo? E desde então, gente, 86 visualizações e 12 likes naquele vídeo, né? Hoje o negócio da segurança também está bombando Mais de 40 visualizações em menos de 3 horas que eu soltei o vídeo, né? E agora mais uma bomba aí, gente Eu venho aqui no site, ó, esse Apple Updates Olha só como é que as coisas estão avançando para vocês entenderem Primeiro, esse... Essa mensagem vazada aí dos donos do CheckRain, certo? Eu fiz o vídeo aí anterior aí hoje no canal, certo? Agora eu venho no site, ó, esse Apple Updates, gente A Apple da Procursos, como eu já falei com vocês no passado Ela é uma Apple para desenvolvedores do Geobreak, certo? Tudo que tem nela é de desenvolvimento, certo, gente? E olha só na data de hoje, gente Primeiro de fevereiro de 2022, quanta coisa nova, certo? E quanta coisa teve atualização aqui só na Apple da Procursos Tudo isso que vocês estão vendo com o símbolo de Aquiris é dela, certo, gente? E notem uma coisa também, junto a isso Olha só uma tweak aqui que teve atualização hoje O Seili, gente Quem não sabe, o Seili já fiz o vídeo dele recentemente aí Ele é um alternativo do Ocídio, certo? Aí vocês me falam É coincidência ou não? Justamente uma tweak nova na praça no mundo Geobreak Que teve atualização... Lançamento há poucos dias aí atrás Foi no dia 29 ou dia 28 que eu fiz o vídeo do lançamento dela, certo? Aí no dia que soltam lá a mensagem lá do desenvolvedor lá do CheckRain, certo? Que eu faço o vídeo pra vocês Aí eu chego aqui no iOS Rep Updates Esse tanto de tweak aqui Já vou falar dela, certo, gente? E ainda ali a novidade ali A alternativa ao Seili Eu tenho uma versão nova justo hoje Ô, gente Aí vocês vão falar assim Pode ser coincidência Mas olha só, gente O que que tem aqui de novo O que que teve Alguns tiveram atualização, certo? E outros são coisas novas Que são tweaks que nunca tiveram no Geobreak E pelos os nomes dela aqui, gente Eu tô vendo que os caras tão preparando Já aí Debs pra acabar de terminar As versões deles aí do Geobreak Por causa de quê, gente? Olha só quem aqui no meio da jogada Teve atualização junto Tudo que tá em verde é tudo novo, certo? Gente, o que tá em azul É que teve atualização Olha só, gente O LibBisonDev, certo? O 3 O CoreUtils, certo? Quem que já ouviu falar desse CoreUtils? É uma das tweaks primárias do Seidia Quanto a gente põe o Seidia Assim que a gente acabou de fazer O processo do Geobreak no aparelho Instalou o Seidia Vem umas tweaks que já vem com o Seidia ali Instaladas nele Vocês podem olhar Uma delas é o CoreUtils E o LibBison Justamente os dois Que tiveram atualização hoje Certo, gente? E aí, gente? Olha só os outros aqui Que teve novidades hoje LibGeoipDev Certo? LibConfig Mais, mais, onze Certo? GeoipBin LibGeoip1 Certo? LibConfigDev Dev é de develop, gente De tratamento De tweak Isso aqui deve ser De desenvolvimento final Aí do Geobreak, certo? Tudo que é Lib, gente É biblioteca de alguma coisa Do Geobreak, certo? LibAlacDev Certo? BSDProgress LibConfig Mais, mais, dev Certo? LibConfig, onze LibAlac, zero O CoreUtils Certo? O Bison Também umas as tweaks aí Essas aqui Só Esse Bison aqui, gente Só é ali Só vem com o Seidia De Enquanto a gente instala o Seidia A primeira vez no aparelho Acho que só veio Do iOS 11.1 Se eu não me engano Tem muito tempo Que eu não vejo esse Bison E justo hoje Teve um update dele Certo, gente? Aqui, ó O DiffStat Certo? O BuyAce2 E o BuyAccount Certo? Aí tem o Sale Certo? Que é a nova alternativa ao Seidia Certo? Tem um aplicativo de furadeira Aqui da Twink Da BigBoys Certo? Gente, quem conhece A Apple da BigBoys, né? Tem um aqui de Maior privacidade A Bitter Privacy De Funko, né? Da BigBoys também Que é uma Twink Muito conhecida aí No mundo de Geobreak Também pra quem usa Certo? Tem o App Editor Que que é App Editor É esse aqui, gente? Da BigBoys É aquele lá O DLG Memory Jacketed Que eu já fiz o vídeo aí No passado aí Da App Editor Lembra, gente? Teve atualização dele hoje Então, gente Esse negócio aqui Não acontece assim Com muita naturalidade Nesse site aqui E OS RepoUpdate Certo, gente? Deixa eu até clicar Aqui no CoreUtis Aqui, né? Pra mim poder ver O que que teve de novo Pra esse negócio aqui, né, gente? Olha só a descrição Certo? Tá falando aqui Que é feito pra arquitetura De base 64 Certo? Com um dos melhores Aqui, ó Link, tá? De logname No sistema MD5 Suns Aqui, ó Tá, gente? Então Certo? E deixa eu ver aqui O que precisa Que, ó Ele tem conflitos Com as versões antigas dele Certo? E ele depende aqui, ó Do SH Profile D Certo? O Lib SSL Outra também Fundamental No Geobreak Certo, gente? Aqui, ó O Lib GMC O Lib Crypt Que eu já fiz vídeo dele Aqui no canal Certo? E na Quando eu falei Do Mobile Term Há uns tempos atrás Certo? E aí, gente? Ele substitui O Netatalk O Core Utils O Shell CMDS Outro famosíssimo Do Geobreak Também O Test CMDS E o File CMDS Ó, gente Tá mais do que falado, né? Provar Isso aqui, gente É muito cara De Geobreak Próximo, gente Se eles Estão atualizando O Core Utils Hoje Uma da principal Ali que vem com o CID Enquanto a gente Estala o CID No aparelho Ó, gente Tá mais confirmado Não vai ser Só um acesso Rútil Não vai Vai ter CID Aí mesmo Certo, gente? E eu já garanto Se já teve Atualização de Core Utils No dia de hoje Primeiro de Fevereiro Gente Então, acho que Não vai nem chegar Nem no dia 11 Que é o prazo máximo Acho que até No máximo Nos próximos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro Já tenha Esse Geobreak Na praça Se não sair Amanhã Tá, gente? Porque olha o tanto De coisa aqui Que teve Certo? Então, gente É complicado Deixa eu vir aqui Isso porque eu tô Na página 2 Se eu vier na página 1 A pancada de coisa Que tem Tudo Tudo Dá pro curso Gente Aí ó O Piton 3 Certo? O micro Que teve upgrade Esse micro 2 Aqui, gente É uma tweak Do Cid Que nos dá Acesso ali Privilegiado É o sistema Kernel Do IOS Certo? E ele já vem Com o Cid Também Muita gente Nem vê ele lá No Cid Pode procurar No Cid Aí quem tá Nos IOS Mais novos Do IOS 14 Vocês vão ver Esse micro 2 Ali no meio Certo, gente? Então Aqui ó Tem o Python 3 Certo? Que ó O Lua Né? O Lua aqui Era o que tinha Antes do Cid Que dava Acesso A gente Aos Lua Script Certo? Alguns jogos Aí que são Hackeados Pelo Geobreak Eles Como por exemplo O Clash of Clans Aquele hack Lá atrás Do X-Bold Games Era por esse Modo Lua Aqui Certo, gente? Esse desenvolvimento Lua Então vocês vejam Gente Tá muito na cara Mesmo que os caras Já estão preparando As últimas funções Pro Geobreak Aqui ó O Lib X11 Esse Lib X11 Aqui XCB Gente É onde que ele é utilizado? Ele é uma das tweaks Que instala Nosso aparelho Assim que a gente instala O Fuse of File Manager É um aplicativo De pacotes Compactados Que descompacta Esse Lib X11 Aqui Gente É igual O Zip Certo? O 7Zip O WinRar Certo? Então gente Os caras Estão fazendo isso Vocês podem ter certeza Tá muito cara De Geobreak Aqui mesmo Eu tô trazendo isso Aqui em primeira mão Pra vocês Certo? Antes que qualquer canal De Geobreak Fale isso E tirem a minha O meu privilégio De dar em primeira mão Certo? Gente Aí ó Vou pra página 2 Mais coisas Ainda pra cursos Aí tem o Seily Aqui com o novo update O app editor Certo? Vocês veem que os caras Estão trabalhando muito Né gente? E Big Boys envolvida Ainda Né? Aqui ó E aí gente Vou pra página 3 Olha só O tempo de update Ainda Ontem Certo? Nem é hoje O Atuzi O Atuzi 2 For WhatsApp O Atuzi 3 For WhatsApp O Atuzi 2 Que eu fiz no vídeo Aí esses dias Mesmo Certo? O NetFace Gente Que é o amplificador De sinal de rede Pra quem tem Geobreak Certo? Aí tá o emoji Do iOS 15.4 Aí Que eu fiz o vídeo Aí ontem Né? Pequenininho Uma tweak nova Aí De Coloquei Bote Certo? De botar os Teclados Nosso aparelho Colorido Certo? Gente Então Gente Vocês verem Gente Tá muito Tá muito Na cara Que isso aqui É preparação Olha só O Frida Gente Tem muito tempo Que eu não vejo O Frida E ele foi atualizado Hoje também Gente Primeiro de fevereiro De 2022 Gente Pra quem não sabe Que que é esse Frida Que eu vou até Clicar aqui Pra vocês verem Certo? Aqui ó Aqui embaixo Aqui ó Até a descrição Certo? Ele é o Alternativo Gente Pra quem não sabe É o Apple File Conduit Aquele É AFC To Add Certo? Que ele Injeta Javascript No processo Do jailbreak Gente Pra gente Ter acesso As pastas Todas as Nossas pastas Do sistema Do nosso Aparelho Pelo cabo USB Lá no computador Pelo 3U Tours Certo? Ou pelo iExplorer Certo? Gente Então vocês Podem ver Inject Javascript To Explore iOS Apps Over USB Gente E teve Atualização Dele Hoje Também Então Gente Olha só O que Tá Acontecendo Certo? Talvez No iOS A gente Não vai Usar Mais O Apple File Conduit Que eu Já Vi Falar Desde Muito Tempo Já Que o Apple File Conduit Já Tava Muito obsoleto E aqui Tem Outro 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 Tweak Que É Né Ser Alternativo Dele Aí Mais Em breve No Futuro Eu Até Achei Que fosse Gente Qual Que é O nome Quer Ver Tem O Que É Alternativo Apple File Conduit Né Esqueci O nome Aqui Depois Eu Vou Deixar Nos Comentários Embaixo Certo Gente Mas Eu Achei Até Que Fosse Esse Alternativo A Ele Certo Gente Só Só Que Muito Assim Certo Mas Gente Praticamente O Job Break Já Tá Pronto Pelo Que Estão Lançando Assim Certo E Muito Assim Muito Rápido Essas Coisas Certo Um Monte De Atualização De Tweaks Que A gente Já Conhece Que São Fundamentais Do Seed Tudo Num Dia Só Certo Gente Então E Isso Ainda Até De Noite Isso Aqui Deve Exer Gente Então Gente Deixa Eu Ver Se tem Mais O Cubo Que Eu Conheço Né O Tree O Piton Né Beleza Já Falei Dele O Piton 3 O Lib X11 Que É De Compactador Certo Eu Já Falei Do Fuse Eu Falei Menager Esse Lib Win Deve Que Esse Lib Win 15 Ó Gente Ó Tá Mais Que Na Cara Né Lib Win 15 Esse 15 Aqui Gente Não É Se E Ela Tá Nova Gente Ela Tá Verde Gente Já Foi Lançada Hoje Aqui A Dead Date Primeiro De Fevereiro De 2022 Eles Poderiam Botar Qualquer Número Aqui Mas Por que Eles Botaram 15 Aqui Não Tem Coincidência Com iOS 15 Não Gente Né Fica a Critério De Com O O C Library Né Com A Programação C Dois Pontos Aí Para Extrair Criar Modificar E Montar Certo A Imagem Do Windows Certo Windows Imagem Files Certo É um Arquivo Formatado Desenhado Primariamente Para Arquivar O Windows Certo Do File Systems O Windows File System A gente É os Arquivos Ali File System Os Arquivos Do Sistema Certo Parece Que Para Dar Privilégio Administrador Nossos Arquivos Nosso Sistema Pelo Windows Gente Vê Aí Né É Essa Essa Ferramenta Essa Single Ferramenta Ferramenta Única É Distância Única Certo Ferramenta Distância Única É O LZ77 Base Compression Gente Compression Novamente Compactador Set O IHRA Certo Tudo Aí Referente Ao Fuse Of Alimena De Novamente Olha Gente Que Eu Estou Falando Para Vocês Né E É Usada Pela Microsoft Para Distribuir E Esparramar Windows Vista E Versões Superiores A Windows Vista Então Então Gente Tá Mais Que Claro O Geo Break Já Tá Praticamente Pronto Né Gente E Eles Vão Usar Essas Ferramentas Dentro Geo Break Para Estar Dando Acesso De Nosso Sistema Do Nosso Aparelho Né O Nosso Privilege O Nosso Sistema Root Pelo Windows Né Que Vai Ter Criptografia Da Apple Deve Quebrar Com Esses Aplicativos De Sistema De Esses Aqui Que Estão Aqui De Compactador Já Até Sente Qual Ferramenta Que Vai Ser Deve Ser Do Do Como É Esqueci O Nome Que O Check Rain Gente Porque O Check Rain Vai Ter Essa Pancada Agora De Ter Que Quebrar Esse Processo Que Eu Falei Se não O Check Rain Acabar Sendo Rútiles Né Então Para Ter O Acesso Ao Cid Certo Para Instalar O Cid No Nosso Aparelho Check Rain Tem Alguma Ferramenta Ali Para Dar Privilégios Administrativos Ao Nosso Sistema Para Poder Instalar O Cid No Aparelho Certo Gente E Se eu Ler Que A Descrição De Muitos Desses Aqui Gente Vai Ter Coisas Aqui Que Eu Já Falei Certo Gente Então Tá Praticamente Certo Gente Joe Break A A partir De Hoje Dia Primeiro De Fevereiro Pode Esperar Qualquer Momento Eu Felipe Tec Certo Não Vou Dar Exclusividade Só Para mim Certo Escreve No Canal Do Felipe Tec Certo Escreve Nos Canais Todos De Joe Break Que Eu Já Falei No Canal Quanto Mais Vocês Escreveram Professor Juan Antônio Do México Certo Gente A Terra Querida Do Nosso Chaves Que Eu Sou Fã Para Caramba Do Chaves Certo Escreve Nesses Canais Certo Gente O FCE 365 Esses Canais São Tudo Internacionais E Você É Brasileiro O Felipe Tec É Brasileiro Mas Eu Recomendo Que Vocês Escrevam Nesse Canal Que A Qualquer Momento Vai Sair Um Aqui De Nós Aqui Falando Que Já Tem Joe Break Para O S15 Certo Gente Aqui Já Está Mais Agora Deixa Eu Ver Ainda Não Mas Beleza Mas Vai Encher Mais Coisa Aqui Praticamente Gente O Joe Break Já Está Pronto Com Isso Aqui Eu Não Tenho Mais Dúvida Nenhuma Eu Estava Falando Com Vocês Aqui Ainda Caí Acabei De Ler O Negócio Ali De Privilegio Administrador No Windows Certo Acabou Para mim Check Ray Já Está Perfeito Certo A Cover Já Está Indo Lá Mais Para Perto Dia 11 Que A Data Limite D Só Que Agora Não Já Estou Mais Com O Fogo Dos Olhos Do Que Nunca E Com Isso Acredito Que Não Vai Sair Acima Do Dia 6 De Fevereiro Agora Não Certo Vai Sair Antes Agora Certo Então Estejam Preparados Para Qualquer Momento Eu Felipe Tec Qualquer Um Colega Trazendo O Víde Geobreak Do S15 Certo Gente E Aí É O que Eu Falo Com Vocês Quem Não Tem Computador Gente Na OLX Aqui Mesmo De Fora Esse Computador Que Eu Tenho Em casa E Eu Botei O Windows 10 Nele Ontem Pode Ver Que Eu Estou Aqui Funcional No Meu Aparelho Certo Para Já Deixar Meu Aparelho Preparado Para Quando Viu Geobreak Certo E O que Eu Internet Certo Aí Eu Tava Com Windows Oficial Aí Com Windows 7 Oficial Pode Fazer Atualização Gratuita Para Windows 10 Oficial Então Estou Com Windows 10 Funcional Todo Bonitinho Certo E O Meu Computador Gente Eu Fiz Dual Boot Nele Com O Sistema Mais Atualizado Do Linux Certo Eu Estou Com Ubuntu Aqui Versão 13 Do Ubuntu Eu Acho Que E Tá Top Gente E Aí O Check Rain Como Ele Não Preciso De Dar Boot E Pendrive Mais Pelo Meu Computador Porque O Linux Tem Versão Para Mac Oficial Para Mac Linux Certo O Linux Eu Já Tenho Até O Check Rain Prontinho Para O Meu Computador Quanto Lançarem Atualização Para iOS 15 Já Vou Ter Primeira Mão Atualização No Linux No PC Certo E Com Esses Dados Novos Da Procursos Agora Do iOS Rep Update Vou Até Deixar O Link Do Site Para Vocês Verem Pessoalmente Como Que anda Atualização Das Tweaks Nesses sites Certo Gente Eu Já Não Tenho Mais Dúvida Nenhuma Certo Então É Isso Gente Vou Parar O Vídeo Por Aqui Certo Fiquem Todos A Espreita Do Geobreak Do iOS 15 A Qualquer Momento Certo Deixa Like Joinha Certo Para Vocês Estarem Quando Vocês Dão Um Joia Gente O Youtube Vê Que Você Gostou Daquele Conteúdo E Vai Recomendar Mais Daquele Conteúdo Para Vocês Certo Então Vocês Dando Gostei Agora Nesse Vídeo Aqui Enquanto Eu Soltar Vídeo Do Canal Vocês Vão Receber No Sininho De Vocês Do Youtube Uma Notificação Que Eu Soltei Vídeo Novo E Vocês Escrevendo No Canal Vocês Vão Receber Notificações Dos Vídeos Que Eu Já Postei Anteriormente A Esse Aqui Também Do Canal Certo Gente Então É Isso Fiquem Todos Com Deus Espero Que Gostem Dessa Eu Estou Estou Fazendo Um Vídeo Que Realmente Estou Emocionado Eu Não Esperava Geobreak De OS 15 Igual Nos Primeiros Dias De Fevereiro Não Mas Parece Que Tudo Está Caminhando Para Isso Certo Gente Ficamos Por Aí Fiquem Todos Com Deus E Até A Próxima Se Deus Quiser